Bom dia, bom dia. Galera, esse vídeo aqui no canal, e a DemarGL gravando mais esse vídeo, eu vou fazer só um vídeo aqui mostrando as flores que a minha mãe tem no quintal dela. Aí é só várias flores num vídeo só, entendeu? Olha pra vocês verem. Eu vou mostrar bem direitinho. Aí tem essa. Aí vocês entram lá também, deixa o like, visualiza. Aí tem essa aqui. Eu vou mostrar quantas flores ela tem no quintal dela. Ela tem muita. Muita planta que dá flores. Tá bom? Vocês entram lá, visualizem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? E aí eu vou aqui, ó. Tem mais. Aí eu tô mostrando só essa aqui pra vocês verem. Aí vocês entram lá, compartilhem, visualizem, viu? E se inscrevam no canal, tá bom? Se inscrevam no canal, visualizem, compartilhem lá e deixem seu like, deixem seu comentário, tá bom? Se inscrevam no canal, tá bom? E aí vocês entram lá, visualizem, deixem seu like, compartilhem, comentem. Essa aqui mesmo é lindão, branquinha com azul, ó. Mais outro, ó. Entra lá, visualiza, compartilha, deixa seu like, comenta, se inscreva no canal, viu? Ó, mais outro aqui. Tá bom? Então, muito obrigado.